Bom dia gente, hoje eu vou passar o final de semana na casa da minha prima Tô aqui, olha, na BR E eu tive que parar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Olha essa barraca aqui É uma barraca de autoatendimento, olha, não tem ninguém pra atender aqui Você vem aqui, olha Olha o que tá escrito aqui Preciso vender Escolho o produto, vejo o preço Coloque o dinheiro na caixinha Confio em você Que top Olha Água mineral Tem doce Tem até plantas, olha aqui gente Coqueirinho Isso aqui é pra ensinar o povo a ser honesto Porque a pessoa parar aqui Escolher o seu produto Colocar o dinheiro na caixinha Olha aqui Lugar onde colocar o pagamento Aqui tem umas plantinhas Pera aí Olha aqui gente A gente compra e você vai anotar aqui no caderninho Ó, amamos Paguei 14 reais que eu estava devendo Nossa, muito legal Muito, muito legal isso aqui Tem umas mudas aqui, olha, de plantas Água é 2,50 O que que tu vai querer, Isabela? Meu Deus do céu Quantos que é esse aí? Um real Um real Um real da Isabela, Loro É um real, mas aí os dois ficam dois Goiababa Aqui tem um mural Das pessoas, eu acho que comprou aqui Olha que legal, gente Boa tarde Meu Deus do céu Aqui ó, minha balinha Aí eu peguei essas duas balinhas aqui ó Custa quanto? Cada uma é um real Dois reais Aí você vem aqui E deixa o seu dinheiro aqui na caixa A caixinha Aí a água é Você vai pegar aqui Isso é uma lição pro povo brasileiro De honestidade, gente Cucada que a gente vai pegar Dois reais Mais uma cocada Eu tive que parar aqui pra mostrar Isso aqui pra vocês Uma barraquinha de alto atendimento Na beira da pista Na beira da pista A barraca Olha aí pra vocês verem ali ó Espero muito que vocês curtam esse vídeo Tenham todos aí um ótimo final de semana E até a próxima Hoje eu vou passar o final de semana no sítio Na casa de uma prima minha, tá? Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau